Esse dia eu tava vasculhando umas coisas sobre o Flamengo, normal, como qualquer torcedor, jogadores que passavam pro Flamengo, que falavam pro Ligue 1 e não veio. E cara, eu lembrei que Conca realmente jogou com nós. Quem é antigo vai lembrar de Conca em 2017. Jogou em Criáspia, ele fez 3 jogos, jogou 27 minutos só e foi só isso. Lembrando também pra gente fazer o jogador, que foi um ótimo jogador. Ele chegou pro empréstimo em 2017, pelo Xangai da China. Só que devido a uma lesão grave, ele não teve nenhuma sequência boa no Flamengo, jogou só 3 jogos e não fez nem um gol. Então foi bem rápida a passagem dele pro Flamengo. E realmente aqui tem imagem dele, jogando pro Flamengo, uns 27 minutos. O Maracanã, no Fla-Flu, o Conca jogou com o Fluminense. Mas e aí, torcedor rubro-neiro, você lembrava do Dario Conca no Flamengo, o argentino jogando pro Flamengo? Jogando em Criáspia, né? Vai ser isso.